Olá, boa tarde pessoal, aproveitando o momentinho aí desse distanciamento social depois de uma manhã, de uma boa caminhada e alguns exercícios encontrado com muitos amigos de infância, colegas, agora estou aqui com o melhor amigo do homem, esse aqui é o Ratatouille é um amigão nosso aqui, que muitas vezes quer estar sempre bem pertinho da gente e ele ainda é meio exagerado, quer saber exatamente o perfume que a gente está usando o que a gente fez, por onde a gente passou, não para de nos cheirar então só para vocês conhecerem aqui o Ratatouille, tá certo? se por acaso alguém estiver interessado em algum cachorro, eu tenho bastante aqui e eu estou precisando de alguns, se alguém aí estiver interessado e gosta de cachorro vira-lata nós temos de várias idades, 7 meses, 4 meses, tá certo? a gente aguarda aí uma resposta aí, se de alguém estiver interessado então tchau, boa tarde a todos aí, e aí o Ratatouille aí dá um cheiro para todo mundo, né Ratatouille? tá jóia, tchau, a paz com todos tchau, tchau